E nós estamos de volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal notícias de Shawn Mendes e Camila Cabello aliás Shawn Mendes que está no Brasil na sua turnê mundial depois do Brasil ele vai para Argentina Colômbia Chile e depois ele vai para o México um grande sucesso essa tour do Shawn Mendes sempre com estádios lotados vocês estão vendo aí imagens do show do Shawn Mendes em São Paulo o Shawn fez um discurso pelo meio ambiente levantou seu violão que tinha uma frase pela ação climática agora que é uma campanha que jovens de todo o mundo tem aderido protestando contra políticas desses governos atuais que ignoram muitos problemas do meio ambiente e trata tudo como se fosse um mito né como se os problemas do meio ambiente fossem tudo ficção científica aqui no Brasil por exemplo nós tivemos filho de presidente zombando da adolescente ativista Greta Thunberg que tem feito um grande trabalho pela causa do clima do meio ambiente e sempre essas pessoas tentando desacreditar a Greta o que é lamentável não dá para esperar muito desses governos atuais né até sobre a fome o presidente brasileiro trata como se fosse um mito né há pouco tempo ele disse que no Brasil pode até se comer mal mas fome não passa um verdadeiro absurdo dizer isso né com tanta gente pedindo esmola na rua o cara vem dizer uma coisa dessas né mas enfim o papel da juventude é protestar não é ficar babando o ovo de governante não e foi isso que o que o Shawn Mendes fez pelo meio ambiente em trecho do seu discurso o Shawn disse o seguinte abre aspas cabe a nós defender a nossa posição e dizer que não importa o que for a nossa juventude não será tirada de nós fecha aspas veja um trecho a seguir olha só Shawn Mendes tirou fotos com fãs atendeu vários fãs brasileiros aliás ele tem atendido né durante essa estadia dele aí no Brasil e é disso que eu gosto de ver fãs anônimos tirando foto com seu ídolo esses famosos que tem acesso ao Shawn só por serem famosinhos e famosinhas eu não dou valor nenhum porque são muito privilegiados valor eu dou para fãs de verdade que conseguem se aproximar de seus ídolos aí sim eu acho legal olha só eu achava difícil mas teve muitos fãs brasileiros sonhando que Camila Cabeio viesse ao Brasil com seu namorado Shawn Mendes e cantasse senhorita com ele mas isso não se realizou pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo a Camila não veio ao Brasil com o Shawn Mendes como ela foi em outros lugares com ele durante essa tour mas a gente entende que a Camila não pode ficar seguindo o namorado para todo lado porque ela tem a carreira dela né gente aliás ela vai lançar o seu novo álbum romance no dia 6 de dezembro e já está ensaiando para sua tour no entanto a Camila acompanhou de longe as notícias e postagens do show do namorado no Brasil e postou na sua rede social o apoiando e dizendo muito orgulhosa olha só a fonte disseram ao site Hollywood Life que Shawn Mendes convidou Camila para vir com ele nos shows ao Brasil mas devido a agenda apertada dela ela realmente não pôde vir a fonte disse ao site Hollywood Life que o convite de Shawn continua aberto para Camila para outros shows dele na América do Sul a fonte diz abrir as suas por quanto tempo ela puder mas Camila tem seus próprios shows para fazer e muitas coisas em sua agenda e ela não tem certeza se poderá fazer isso funcionar pois é né gente eu acho realmente que não dá para Camila ficar viajando aí com o Shawn para todo lado mas eu acho que talvez ela vá no show do México hein por quê? porque é mais perto dos Estados Unidos então acho que fica mais fácil aí para a Camila Cabeio olha só no Perguntas e Respostas com Fãs Shawn Mendes disse que não se preocupa com o que as pessoas pensam a respeito do relacionamento dele com Camila e nem se as pessoas se importam mais com isso do que com as próprias músicas dele ele disse o seguinte e ao ser perguntado sobre a reação dele de Camila ao saberem que foram indicados ao Grammy veja o que o Shawn respondeu mais fofo impossível né gente olha só a Camila deu entrevista ao Los Angeles Time e falou de sua relação com o Shawn a Camila revelou que há muito tempo ela não admitia para ela mesma o quanto ela gostava dele mas que quando eles se beijaram no último mês de julho ela entendeu que com ele e somente com ele ela poderia tirar a máscara da perfeição como ela mesmo coloca vocês estão vendo imagens aí recentes aí de Shawn Mendes e Camila Cabeio que foram vistos a Camila na entrevista ao Los Angeles Time ainda disse sobre o namoro deles ela disse assim abre aspas mas eu não chamo ele de Shawn Mendes sabia eu chamo de nomes carinhosos que não vou dizer nessa entrevista eu sinto que quando digo o nome dele estou apenas contribuindo para o circo da cultura pop porque é só eu dizer e já escuto os gritos mas esse é o meu namorado e isso é real fecha aspas palavras sinceras aí né de Camila Cabeio e a entrevista a Rolling Stones a Camila finalmente deu detalhes sobre o que havia entre ela e Shawn Mendes quando eles fizeram uma parceria musical em 2015 vocês se lembram na época da música I Know What You Did Last Summer e respondendo sobre quando o relacionamento deles passou de amizade para romance ela disse o seguinte abre aspas durante essa música falando da música de 2015 eu realmente me identifiquei com ele mais do que como um amigo eu acho que ele também mas nós dois éramos muito jovens e ele estava passando pelas pressões de sua carreira acho que a gente não sabia o que fazer com aqueles sentimentos foi uma coisa estranha pois a gente se gostava mas não estávamos juntos tinha uma energia desde o início mas depois dessa música nós não passamos tanto tempo juntos nossos caminhos não se cruzaram de maneira romântica até que começamos a sair juntos novamente e a escrever juntos para mim isso apenas trouxe tudo de volta fecha aspas lindas palavras de Camila Cabello e eu tenho orgulho de desde o início ter defendido Shawn Milla ter criticado pessoas que estavam dizendo que era marketing eu acho que o tempo está provando aí que de marketing não tem nada eu desde o início disse que acho uma falta de respeito as pessoas principalmente fãs ficarem dizendo que o relacionamento deles é marketing e eu tenho dito desde sempre gente Camila e Shawn Mendes não precisam de ficar fazendo relacionamento fake gente isso é coisa para subcelebridade Camila e Shawn estão no auge de suas carreiras eles não precisam fazer ações que subcelebridades fazem não precisa então é um relacionamento de verdade fico feliz que isso tem se sustentado com o passar do tempo eles têm lidado muito bem com toda a atenção da mídia em cima deles porque dois famosos juntos do nível deles é muita atenção mas eu torço para que eles continuem juntos superando as dificuldades e nessa parte final aqui do nosso vídeo eu estou apenas aqui com a voz porque eu já tinha gravado a parte anterior aqui do nosso vídeo quando surgiu essa informação informação que deixou os fãs super tristes porque o Shawn Mendes confirmou o cancelamento do seu segundo show que ele ia fazer em São Paulo ele pediu desculpas do fundo do coração disse que o motivo seria basicamente uma inflamação severa que ele teve aí na garganta acordou se sentindo mal e o segundo show em São Paulo foi cancelado eu acho ainda eu não tenho certeza pelo que eu li mas eu acho que o show do Rio de Janeiro também deve ser cancelado por quê? porque no comunicado do Shawn ele promete estar no palco na próxima vez que ele estiver de novo na América do Sul foi assim que ele terminou ali o seu texto então eu levo a crer que ele realmente vai cancelar o show no Rio de Janeiro mas eu não tenho certeza é uma informação que ainda as pessoas vão ter que verificar a decepção dos fãs com esse cancelamento me lembrou quando o Jason Bieber cancelou o restante da Purpose Tour que deixou também muitos fãs tristes e decepcionados mas os fãs tem que entender que é por um motivo de saúde que o Shawn cancelou o Jason Bieber também foi por motivo de saúde e as pessoas se movimentam para ir em shows como foi o caso dos shows da turnê que Sandy e Júnior fez eu por exemplo tinha comprado ingresso para ir em um outro estado que não era o estado onde eu moro porque foi o único local que eu consegui ingresso mas acabei que decidi não ir por quê? porque ia me demandar um esforço gigantesco um gasto gigantesco eu achei que não compensava e por quê? porque às vezes os fãs ainda correm esse risco ou seja do cancelamento do show e aí os ingressos geralmente são devolvidos o valor mas como fica o gasto que a pessoa teve com passagem de avião como fica o gasto que a pessoa teve com hotel como fica o gasto físico de fazer uma viagem para ir em um show desses é um risco que os fãs correm ao viajar para outros estados ou a se dedicar 200, 300% para ir em um show é realmente lamentável o que a gente pode fazer é entender o lado do show porque é um motivo de saúde e tem que ser prioridade mesmo e torcer para a melhora dele aí até o nosso próximo vídeo tchau pessoal recomendo que vocês deixem nos comentários a sua opinião eu recomendo também que assistam os vídeos anteriores que estão aparecendo aí na sua tela e se inscreva no nosso canal para mais notícias dos famosos